Eu estou prestes a embarcar para um dos países mais controversos do mundo. Ao mesmo tempo que a população não tem que pagar imposto, tem saúde, educação de graça. Por outro lado, eles implementaram recentemente a Lei Shara, que é uma lei islâmica que faz até com que gays sejam apedrejados. E é por isso que esse país é conhecido por alguns como o país mais odiado do mundo. Vamos ver se é assim mesmo? Bora lá! Pensando em Sudeste Asiático, você com certeza deve pensar num país com lindas praias, muitos turistas, templos budistas ou hinduístas e muito barato. E eu não te culpo, realmente a maioria do Sudeste Asiático atende exatamente a essa descrição. Mas não inteiro. Tá vendo esse pedacinho de terra pequeno no meio do território da Malásia, aqui nessa ilha grandona do Sudeste Asiático? Isso é um país. Sim, muito. Mas muito menor que os seus vizinhos dessa região. Totalmente envolto pela Malásia, ele é também um país muçulmano. Mas mais que isso, é um sultanato islâmico. E ainda mais que isso, o seu sultão é o chefe de estado mais rico do mundo. Com seu ápice entre os séculos XV e XVI, esse país, antes do Império, foi perdendo pouco a pouco mais de 90% do seu território até o final do século XIX. A partir dali, chegou a viver sob controle britânico e japonês, mas governado pelo atual sultão, Hassanal Boukiah, sim, aquele mesmo ricasco que eu comentei antes, e impulsionado pela riqueza proveniente das extensas reservas de petróleo e gás natural presentes em sua costa, se tornou, enfim, um país independente em 1984. Mas essa controvérsia da concentração de riqueza e de leis bem polêmicas contra diversos benefícios com os quais os moradores desse país podem contar, rotulou esse país muitas vezes de mais odiado do mundo. E eu resolvi vir conferir e, spoiler, desmistificar esse absurdo. Tá pronto? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Brunei. Sous-titrage ST' 501 É isso. Enfim, chegamos nesse país supostamente mais odiado do mundo. Vamos ver como é que vai ser. Bem-vindos ao Brunei. Bora! Pronto, cheguei aqui agora, já estou estabelecido no meu lugarzinho. Pony Homestay é o nome dessa acomodação aqui. Adorei ano, inclusive, internet boa demais. Já até trabalhei um pouquinho aqui. Cheguei um pouquinho tarde aqui no país, né? Mas vamos tentar aproveitar, pelo menos essa noite que eu tenho aqui, e vamos para o mercado de rua mais famoso aqui, que é o mercado noturno de rua, o Night Market. E vamos ver como é que é as comidas aqui, tradicional. O pessoal do... já fiz amizade com o pessoal aqui do Homestay, as duas moças que trabalham aqui, elas vão me levar lá para me ajudar a decidir que eu quero comer. Enfim, vamos lá, vamos ver como é que vai ser. Partiu! Brunei é conhecido por não ter uma vida noturna muito agitada. Então, se você procurar algo para fazer à noite aqui, provavelmente o que vão te recomendar é exatamente isso. O mercado noturno de Gadong, ou localmente conhecido como Passar Gadong, é o maior mercado da capital Bandar Seribgawan e de todo o país. E como tudo no país, não é uma atração apenas para estrangeiros. Centenas de locais vêm aos mercados para se encontrar, curtir e, claro, comer todos os dias. Mas comer o quê? Bora ver algumas opções. Isso é... ...crispe e suave no interior. E é feito de peixe. Vamos tentar agora comer esse lekor, aqui, que a gente pegou. Vamos pegar um desses? Ok, vamos provar. Esse é o peixe, certo? Isso é bom? Desculpe? Temos o lado com a suave. Ah, mas isso é suficiente aqui. Ok, ok. Vamos provar. Vamos ver como é que é a primeira. Hum, é bom. É como... Não tem como peixe. Eu acho que o sabor é da suave. O chão é da suave. É bom. Sim. Então vamos pegar outra com mais de soave. Isso é melhor, certo? Bom. Hum. Lobo. Hum. Aqui nesse mercado, óbvio que a gente vai ter essa fruta aqui, ó. Essa fruta chama durian. É uma fruta que ela é original aqui da ilha de Bornell. E a gente tá na ilha de Bornell, né? E é uma fruta que ela é tão forte o cheiro dela, que eu tô sentindo nesse momento, que ela é proibida de comer em lugar fechado. Não pode comer em lugar fechado. Em alguns países aqui em Brunei é assim. Você não pode comer em lugar fechado porque ela realmente tem um cheiro tão forte que se você abrir a fruta aqui, ó, ela é grande. Não sei se dá pra ver. Se você abrir ela aqui, rafemaria. Cara, estamos aqui pegando algumas coisas diferentes, mas eu não consigo parar de comer. Isso aqui foi a primeira coisa que a gente comeu, cara. Esse lekor. Esse é muito bom, cara. Muito bom. Aqui a gente tem esse nasikatoq. Nasikatoq é basicamente um arroz com uma outra... Uma proteína, né? Que pode ser frango, ayam. Ayam. Ou cordeiro. Kambin. Kambin. Brasil? Say hi to Brasil. Brasil. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Muito bom. E Neymar. Neymar, muito bom. Todos os futbolistas. A primeira nova equipe, Neymar. Esse cara, velho. Então, vamos ter que 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 ter. Ele vai ter que 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 ter. Que ele coloca na grelha, num espetinho. E aí ele coloca o molho. Ixi, vocês vão ver. Vocês vão ver. Ele colocou lá dentro dessa panela aqui. E aí vai como se fosse cozinhar o tofu. Lá dentro. Então, galera, eles vão colocar um molho que é bem apimentado. Mas vamos tentar, né? Uh, meu Deus. Colocou bastante. Tofu errado. Oma, né? Yeah. É geralmente os ovos. Pea e só pão. Você deve provar. Ele pediu para eu colocar no Instagram. Um mais subscrever. Um mais subscrever, certo? Olha, esse é eu. Thank you so much. Okay. Say hi to Brazil. Hi, Brazil. Agora, bora pras bebidas. Mas é tudo aqui, um dólar. It's only one dollar, everything, right? One dollar. Zringit? Zringit? Yeah. Zringit. Okay. So, it's coconut. This is... Milo. Milo. Um, this is... Fruit cocktail. Uh-huh. Orange and lemon mint and... But more coconut. Yeah. What are you gonna go for? I'm going with the coconut. Coconut. Clapass? I think I'm gonna go to the coconut as well. Or Kweimalaya. Kweimalaya. Yeah, so it's kind of like dessert. So, it's sweet? It's sweet, yeah. So, inside they can put peanuts. Um... Condensed milk, the best part. Oh, condensed milk, I love it. Yeah. I don't know how to eat it now, right? Sim! Macan. Macan? Macan? Comer aqui é macan. Só macan. Tem uma coisa demais pra comer. Vou começar pelo tofu cheese. E vamos ver como é que é isso aqui. Esse é o mais caro, certo? Sim. Então eu vou tentar isso. Tofu cheese aprovado. Agora vamos pro Nascatok. Nascatok a história é bem interessante. Porque aqui tem o vilarejo de água que eu vou mostrar amanhã pra vocês. E os barinheiros que ficavam nos barquinhos eles iam passando no vilarejo durante a noite de porta em porta. Bateram nas portas pedindo comida, pedindo arroz. Nasce em Malay é arroz. E katok é o barulho que faz na porta quando você bate. Então é basicamente o arroz pedido de porta em porta aqui. Muito interessante, muito legal. Vamos comer, vamos ver como é que é. Vamos pro terceiro agora. Nossa, já estou cheio demais, mas vamos embora. Agora vamos pro Roti Jon. Que é o pão com o melete aqui. Isto é para ser compartilhado também? Sim. Ok, vamos provar. Último, mas não menos importante. Vamos para o Kueh Malaya. Kueh Malaya. É, lembrei do nome agora. Vamos embora. Que é essa panqueca de açúcar com leite condensado. É uma beleza aqui, uma bomba galórica. Vamos embora. Nossa senhora, comemos até dizer cheio aqui. Não aguento mais. Você full? Estou bloated. Eu também. Eu também. Mas é uma delícia. Agora vamos voltar agora pro hotelzinho. E amanhã, novas aventuras. Boa noite. Hoje é dia de aproveitar esse sol aqui ó. Bom dia. Bora fazer uma experiência diferente. Boa noite meu amigo. Sim, bom dia meu amigo. Como você está? Muito bem. Essa ilha onde eu estou, que é chamada de Ilha de Bornell, também é conhecida como um dos melhores lugares para fazer mergulho em todo o mundo. Então, cá estou eu. Na minha escola de mergulho para fazer exatamente isso. Vamos embora. Vamos fazer um mergulhinho, ver como é aqui embaixo. É, infelizmente no meio do primeiro mergulho rolou uma tempestade que a gente não estava esperando. E nem percebemos que a gente estava lá embaixo. Quando a gente voltou o mar estava todo agitado, absurdo. Acabou que a gente não conseguiu fazer o segundo mergulho por conta de condições climáticas. A gente teve que voltar rápido aqui para o cais. Enfim, estamos de volta aqui. Não fizemos o segundo, mas foi ótimo o primeiro. Vamos que vamos. Vamos agora partir, porque tem mais atividades já tarde. Agora sim, banha tomada, tudo preparado para realmente conhecer a capital de Brunei, Bandar Seri Begauã. E eu vou contar com uma pessoa especial para me mostrar ela. Se liga. Esse é o Amiro Adli. Nascido e criado em Brunei. Ele é hoje um dos influencers e criadores de conteúdo mais famosos do país. E assim que conseguiu seu contato, ele se animou e se ofereceu para me mostrar toda a sua cidade. Sorte é minha. Vamos embora. Então, mesmo sendo um país 100% islamico, você também permite as outras pessoas, que não são muslims, para cultuar a sua religião, certo? Isso é interessante. Sim. Nós não falamos sobre isso. Sim, claro. Mas as pessoas ainda podem exerciar a sua religião. Isso é incrível. Isso é muito legal. Eu tenho uma pergunta muito séria para perguntar para você, mano. Ronaldo 9 ou Ronaldo 7, mano? Isso não é uma pergunta para perguntar para um brasileiro, mano. A resposta é totalmente clara. 100% clara. R9. R9, mano. Claro, mano. E para você, cuidado com o que você responde. E para você? Mano, eu cresci assistindo a Manchester United. Ok, ok, ok. Fiquei em amado com o cara. Você não precisa responder a mim, senhor. Você não precisa responder. Primeira parada aqui, Omar Ali Sufadyen, Sultan Omar Ali Saifuddin. Sultan Omar Ali Saifuddin. Saifuddin Mosque. É a mesquita mais famosa daqui. Vamos lá ver como é que ela é. A mesquita de Omar Ali Saifuddin é sem dúvida uma das obras mais imponentes e respeitadas de todo o país. Foi construída entre 1954 e 1958 e nomeada em homenagem ao sultão Omar Ali Saifuddin III, pai do atual monarca e que estava à frente do governo na época de sua inauguração. Vamos entrar agora. Posso entrar assim? Sim, mano. Na verdade, nós vamos oferecer uma rua. Ah, legal. Eu estava preocupado porque eu estava entrando assim, ó. De chinelo e shorts, mas acho que vai poder. Cara, olha que loucura, cara. Esse teto aqui é feito 100% de ouro. Ouro verdadeiro, ouro real. Que loucura, cara. Então, em todo o lugar, nós temos esses lugares para secar as mãos antes. Não só as mãos, mas... O cara, os dedos. Para se limpar antes de ir para as mãos. Para se limpar antes de ir para as mãos. Sim. Eles têm todas essas torneiras aqui para conseguir fazer a lavagem. Você pode abrir seus chocos e... Deixar o chonelo ali fora. E eles vêm para cá para fazer a lavagem. Assim como o Nilo está fazendo ali. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Assalamualaikum. Vamos colocar essa roupa aqui para entrar. Verão. Vamos colocar esse lugar ruativo ali. Vamos parar de lugar ruando. Ah, de lugar ruando é? Uau. Bom dia, obrigado. Bom dia, obrigado. Bom dia, obrigado. Bom dia, obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Saímos agora aqui da mesquita e agora a gente vai visitar o Kampongaer, Kampongaer, Kampongaer Village, o vilarejo na água né, que é mais ou menos uma cidadezinha feita na verdade é a maior cidade em cima de água do mundo que fica exatamente aqui em Brunei, Kampongaer, bora lá. Chegamos aqui agora no lugar onde tem o Kampongaer ali, dá para ver toda a comunidade, só que não tem ponte para chegar lá não, só tem um jeito de chegar nesse lugar e é de barco, cara para chegar na cidade no bairrozinho deles lá, meu chinelo quebrou, bem na hora, esse que dá ter Havaiana ruim, tem que comprar no Brasil, mas para chegar no lugar a gente tem que vir no barco. Hello! How are you? What's your name? Adlin. Estamos indo agora, vambora! Antes de visitar o vilarejo em si, o Amiro me levou para um rolê de barco pelo próprio rio Brunei, que apesar de curto, corta uma parte da floresta tropical do Borneo, onde então podemos flagrar alguns animais interessantes. Caraca, já é um crocodilo aqui, a gente nem chegou. Ele está na água agora, certo? Sim, na água, na água. Oh, esse é o Lucas, Lucas Aixai. Cara, a gente nem começou, acabou de ver um crocodilo gigantesco, cara. Na hora que ele foi filmar ele entrou embaixo da água, que loucura, cara, é um crocodilo gigante. Vamos ver se aparece de novo. Vem agora aqui para uma região mais afastada do vilarejo. Na verdade, nem é o vilarejo mais, é o rio só, o rio Brunei. E aqui a gente está tentando procurar alguns animais. E tem aquele macaco, mostra a foto aí, editor. A foto do macaco que tem um nariz grande, que é um macaco específico aqui do... E o que é o nome do macaco? O macaco proboscue. O macaco proboscue. O macaco proboscue, vamos dizer assim. Vamos procurar. O macaco proboscue é uma espécie endêmica e exclusiva aqui da ilha de Borneo. Mas eles vivem majoritariamente na parte costeira da ilha. Então esse passeio aqui no Brunei é considerado como uma das formas mais acessíveis de encontrar e admirar esse animal. Eles estão ali, cara. Que loucura, mano. Muito louco, velho. Olha o nariz, olha o nariz. É tão louco. E ainda deu para tirar uma onda pilotando o barquinho aqui no rio Brunei e de volta para o vilarejo. E ainda de bônus, esse cenário incrível do Porto do Sol ficando para trás. Estamos entrando agora oficialmente no vilarejo de Campão Galler. O vilarejo da água, né? O vilarejo na água. Water Village. Cara, muito legal aqui. É onde ele mora, o nosso motorista. A gente vai comer aqui também e assistir o finalzinho do Porto do Sol em algum lugar por aqui. Mas dá para ver que é várias casas de palafita. Muito interessante. Vai, vai. Muito obrigado. Vamos embora agora. Ai, cara. Sai do barco. Vamos lá, Amiro. Ok, mano. Vamos lá. Vamos lá. O que são os planos? Vamos, vamos, vamos lá. Vamos partir ao vilarejo, então vamos comer. O humble-yat. Ok. O humble-yat. Então a gente vai andar pelo vilarejo aqui e comer comida tradicional, oficial, que é O humble-yat. É o nome da comida. Agora estou oficialmente pisando aqui no vilarejo de água, cara, nem parece. Mudamos o plano. Vamos primeiro visitar umas casinhas, depois a gente vai para o restaurante. A gente pode ver que as casas são realmente, ó. Aqui embaixo tem só água. E aqui a galera mora mesmo. As pessoas moram aqui, certo? 40 mil pessoas. Vamos para a esquerda ou a direita? Não há signos. Cara, que loucura aqui. Cara, 40 mil pessoas, 40 mil pessoas, ou seja, uma a cada 10 bruneianos vivem aqui nessa comunidade. O vilarejo de Campon Ayer é habitado há, pelo menos, 500 anos, quando foi registrado por alguns exploradores europeus que passaram por aqui e compreende uma área de pouco mais de 10 quilômetros quadrados, o que seria equivalente a cinco lagoas Rodrigo de Freitas do Rio de Janeiro. Você gostou disso? Você gostou disso? Sim. Bom, certo? Primeiro tempo aqui? Sim, também. O cara tá fazendo tudo pela primeira vez também aqui. Agora sim, Amiro me trouxe num restaurante chamado Dresto pra comer comida típica. Como você chama isso de novo? A comida é... Dresto. Ambuyato. 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 Não, sério, ele avisou que eu vinha, ele avisou que eu vinha, olha o que eles fizeram aqui. Esse aqui é o cardápio deles, obviamente, na língua deles. E os caras fizeram isso aqui pra mim, deixa eu mostrar aqui. ver se dá pra ler. Caralho. Eles fizeram o cardápio em português, cara. Que loucura, mano. Aqui é o nosso querido Ambuyat. Esse aqui é o melhor Ambuyat na cidade? Sim. Sim. Eu acho que é. Então, esse é o que nós usamos quando estamos comendo Ambuyat. Então, esse é o que nós chamamos de chandas. Então, esse aqui não é um pedaço, então não se rompe, ok? Ok. Então, talvez eu vou dar um pedaço aqui. Então, o jeito que você comece, o jeito que você usa, é basicamente colocar isso dentro do Ambuyat, e depois pegar isso, e depois começar a torcer. Hum. E depois você adipa na saça. Esse aqui é feito com duria, com aquela fruta que eu mostrei ontem, que eu não gostei muito. Mas eu estou aqui, né? Vamos experimentar. Então, você adipa? Sim, adipa. Ok. E aí, cuidado. E aí, espalha, 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 não espalha nela. Ok, então eu não tenho que chandar? Não, você não tem que, apenas espalha. Oh, cara. Posso sentir isso? Sim, claro. É duria, é duria. Ok, vamos lá. Eu estou com medo, na verdade. Vamos lá. Como é? É bom. É bom. Você gostou? Sim. É bom. É, melhor do que eu achava. Não é bom. Eu não estou fazendo isso porque eu estou polícia. Eu realmente gostei. Eu não. Ok. Eu fiz isso certo, certo? Sim. Já estou craque, já estou craque. Eu sou local. Eu não gosto de local. Vamos lá. Agora nesse aqui. Como esse? Sim. E aí, só põe e põe. Sim, muito bom, galera. Sim, é bom. E chegou mais coisa. Gostei. Aprovado. Aprovado. Fim de papo aqui com meu amigo Amiro. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Bom, o dia foi bom com ele. Amanhã vai ter mais atividades. Mas é isso aí. That's it. Obrigado, Lucas, por visitar Brunei. Sim, ele aprendeu um português. Ele aprendeu um português. Até logo. Até logo, até logo. Até amanhã, rapaziada. Siga. Viva. Viva. No dia seguinte, decidi sair um pouco do roteiro tradicional de quem visita o Brunei e fui pra parte mais isolada do país. O distrito de Temburon é quase como um anexo aqui do país, que além de uma ponte que só foi inaugurada em março de 2020, tem conexão por terra só passando duas vezes pela imigração através da Malásia. Como vi em 2023, eu já usei essa ponte e logo nos primeiros quilômetros reparei no imenso verde da floresta tropical que cobre esse distrito quase inteiro. Então, sejam muito bem-vindos ao distrito de Temburong, aqui em Brunei. Bom, claramente essa é a região mais florestada aqui do país inteiro, né? A gente vai fazer uma trilha onde a gente vai andar pelos canopings, que é basicamente o topo das árvores. A gente vai fazer meio que um arvorismo, assim, uma trilha lá em cima. Vou mostrar pra vocês como é que vai ser isso. Bom, o jeito de chegar no começo do canopy, da trilha que a gente vai fazer, é assim, ó, é com esses barcos aqui, ó. Você é o motorista? Sim. Ok, ok. Ele vai levar a gente. Todo mundo está bem? Ok, eu estou bem. Ok. Vambora, vamos de barquinho. Esse rio, o rio Temburong, é o principal daquele distrito e é a paisagem diária dos pouco mais de 10 mil habitantes, em grande parte pertencentes à etnia IBAN. Assim, o rio praticamente molda os hábitos dessa população que vive em função dele e se desloga todos os dias nessas canoas, os temuais, por toda a extensão do rio Temburong. Saímos do barco agora, chegamos no Parque Nacional de Ulu, é esse o nome? Ulu Temburong, o Parque Nacional de Ulu Temburong. E aqui a gente vai começar a caminhada para cima, são mais ou menos mil degraus, acabei de ser avisado disso, não sabia. Mas são mais ou menos mil degraus daqui até lá em cima e mais ou menos umas meia hora para subir e meia hora para descer. Ó, esse é o começo da caminhada aqui para cima. Vambora, vamos suar um pouquinho, ainda mais nesse tempo úmido, cheio de floresta do lado, começamos. Quase caí já. Vambora. Chegamos na parte, subi um pouquinho agora, chegamos na parte principal aqui do passeio agora, que é essa ponte de 90 metros, 90 metros que liga essa parte aqui da floresta até outra parte ali no final. parece legal e alto. Estou um pouco cansado já, mas vambora, vamos subir nela. A gente está passando literalmente em cima do rio aqui, deixa eu mostrar. O rio para cá. Cara, esse negócio balança, viu? Enfim, caraca, velho. Muito legal, cara, muito bonito. Tudo muito lindo. É muito legal saber que todas as vezes que eu procurei sobre o Brunei e sobre as pessoas que visitaram esse país de alguma forma e começaram a criar conteúdo aqui, sempre criavam conteúdo da capital. E eu resolvi fazer isso para vocês. Vim um pouquinho distante, fazer umas experiências diferentes, um pouco mais fora do roteiro turístico e tradicional para mostrar para vocês. E não só para mostrar, eu estou curtindo demais, cara. Esse lugar é incrível, incrível. Olha isso, a cor dessa água, é linda, a cristalinha, dá para ver 100% do fundo. A floresta, o ar, é impressionante. Estou muito feliz. Bora. Essa aqui, na verdade, é a planta símbolo aqui, nacional do país. Inclusive, eles têm exatamente na nota de um dólar deles aqui, ó. Essa é a planta. E ela nasce daqui, na flor, na verdade, ela nasce dessa planta, mas hoje está sem planta nenhuma, sem flor nenhuma, infelizmente. Mas pelo menos eu vi. Chama Simpur. Simpur, certo? Simpur. Esse é o nome da folha, da folha e da planta, da flor. Enfim. E dá o degrau. Tem muito ainda. Mas vamos embora. Acelerar o passo. Roubar uns degrauzinhos aqui, ó. E vamos que vamos. Quando eu achei que tinha acabado, na verdade, só começou. Agora sim a aventura é para valer. Se liga essa torre aqui. Vamos embora. Nossa senhora. Nossa senhora. Que coisa maravilhosa, cara. Que coisa linda. Obrigado. Obrigado por isso. Muito obrigado. Agora sim, vamos embora. Agora sim, estou andando pelas cúpulas das árvores da floresta de Temburong. Embrunei. Que loucura, cara. Tem que subir mais. Ixi, Maria. Ixi. Vamos subir. Vamos. Vamos lá. Vamos. Agora é um longo caminho de volta, certo? Sim. Mas é valeu. A mesma maneira. É totalmente valeu. Muito obrigado. Ok. Vamos voltar agora. Bora! E ainda deu tempo, antes de voltar para o local de onde começamos, de passar em uma cachoeira escondida e relaxar por alguns minutos. E relaxar ainda mais porque aqui há dezenas desses peixinhos que te oferecem quase que como uma pedicure gratuita. Chegamos para a última parte do passeio. Vamos fazer o finalzinho aqui de caiaque. Fim de passeio. Deixei meu caiaque ali no rio. Cansado, viu? Mas sim, agora vamos comer um pouquinho e depois partiu voltar para a Bandara. Bom dia, bom dia. Acordei aqui no quarto dia em Brunei com a notícia muito chata de que uma das torres de energia central aqui do país. O país é pequeno, tem pouca central de energia. Estava pegando fogo. Estava em chamas. Mostrar as fotos aí. Isso fez com que eu ficasse o dia inteiro aí sem poder fazer muita atividade, sem internet, sem luz, sem nada. Enfim, basicamente fiquei descansando, mas fui convidado agora no final da tarde para ir para um rolê. Para todo brasileiro quase, vamos dizer assim. Eu me animei muito para esse rolê agora porque é um rolê totalmente diferente que eu jamais poderia ir se eu não estivesse fazendo e vivendo a vida que eu estou vivendo. Então vamos lá, né? Pelo menos tentar me trajear de uma forma que esse rolê merece. Vamos embora? Agora sim. Agora estou trajeado oficialmente. Não só porque o Brasil representa o futebol de muitas maneiras, fora do Brasil principalmente, mas também porque Brunei é o país que a camisa é amarela, o time amarelo, a bandeira amarela. Então vamos torcer para o Brunei hoje, hein? Pois é, acreditem se quiser eu dei a sorte de estar no país em dia de jogo importante para as eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA. E ainda é um Brunei contra a Indonésia, que apesar da diferença gigante de tamanho dos países e qualidade dos times, por algum motivo que eu ainda não descobri, é sempre um clássico. Chegamos aqui na beira do estádio já, só uma paradinha rápida para... Makan? Makan? Makan. Makan. Makan é comer aqui na língua deles? Vai. Então bora Makan. Cara, esse lugar aqui é o paraíso, cara. Você vai andando, você gasta um dolarzinho deles aqui, que o Coca-Cola quer aqui em real, que é muito barato, você vai comendo um monte de coisa. Mas enfim, barriga cheia, estou muito bem comido agora e... Comi muito bem agora e vambora para o jogo. Agora chegou a hora do jogo de verdade. Vambora, entramos oficialmente aqui no estádio e vai começar! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia no estádio Hussaino Boké! Brunaid Arsala! A CIDADE NO BRASIL Nem começou o jogo e tá com 1 a 0 5 minutos e 40 segundos 2 a 0 Sinceramente, não vejo muita esperança não Bem difícil torcer pro Brunei, viu? 3 a 0 Vamos ir para a Indonésia! Mudaram, mudaram a Indonésia Sin de primeiro tempo Indonésia 3 Brunei Brunei Obrigado por visitar Brunei Obrigado meu amigo Obrigado por ver você Da hora, achei o cara no meio do nada aqui Mano, quer saber o que é a loucura aqui? Doideira, não tô nem entendendo nem direito o que tá com uma distração Mas no intervalo, a galera é permitida sair do estádio e depois voltar, mano De tão seguro que é o país Tanto que a cultura é uma cultura honesta Acabei chegando aqui vendo essas comidas e agora akumal makan Que em Malay, ué, eu quero comer Então bora comer Pronto, comemos, agora voltamos Pronto, comemos, comemos, comemos O que você acha que vai ser? 5 a 0 ou 4 a 0 Minha predição, desculpa sobre isso, mas 7 a 0 Ok? Certo, certo Ele acha que vai ser 5 a 0, eu acho que vai ser 7 a 0, vamos ver Mano, a gente acabou de chegar no estádio, que é bom chegar e já tá 4 a 0 Come on, o que vai acontecer aqui? Eu não sei, mano Eu não estou jogando Sim 5 a 0 A galera desistiu de torcer Brunei Todo mundo torcendo para a Indonésia agora 6 a 0 6 a 0 2 a 0 Agora todo mundo está perdendo o controle 2 a 0 6 a 0 Go, go, go 6 a 0 Galera perdeu com o descontrolado, todo mundo está descontrolado Eu sou o único que ainda está suportando Brunei Vamos, Brunei 3 de jogo Indonésia, 6 a 0 Indonésia Indonésia Brunei 0 Virei atração aqui tirando foto Olha aqui 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 Na verdade os jogadores não tem tanta pressão Porque ninguém da torcida na verdade entende muito futebol Futebol não é muito popular E pior ainda a pressão vem no final Quando se eles estão perdendo de muito a galera simplesmente começa a torcer pro outro time Mas enfim Eles se arranjam o que dá Infelizmente perdemos Mas é isso Continua sendo o Brasilzão E de jogo eu estou aqui com um cara da Indonésia Sim Você está satisfeito com o resultado? Ou você acha que é melhor? Sim 6-0 6-0 é bom ou você quer mais? Boa sati Boa sati Boa sati Boa sati Indonésia 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 Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada É realmente para eles é muito bom Mas vamos combinar também que né Meio milhão de pessoas aqui em Brunei Contra 250 milhões Eu sei 500 vezes mais na Indonésia 6-0 está de bom tamanho aqui para o pessoal de Brunei também Vamos embora Chega Muito bom dia Último dia aqui em Brunei Último dia inteiro né Que eu vou embora amanhã Mas enfim Hoje ainda tem coisa Bastante coisa para fazer Vocês sabem que eu comentei com vocês Que existem 4 distritos aqui em Brunei E a minha intenção era não só ver o distrito aqui da capital Que é onde eu estou Mas ver os outros Assim como fui para a Tamborong E hoje é dia de ir para o outro Tutongue Que é um que fica mais a oeste Paramos aqui no meio do caminho Para simplesmente abastecer E cara é bizarro Ó É 0,3 dólares o litro Aqui como é um país com economia baseada no petróleo A gasolina é totalmente subsidiada E literalmente o litro de gasolina é muito mais barato Muito mais Menos com a metade Do que um litro De água Aqui Meu pai do céu Eu vou dar outra outra coisa legal também Outra curiosidade Tá vendo esse bonequinho aqui ó Vocês conhecem ele? Meu amigo Amiro Adry Que estava comigo esses dias Cara olha ele aqui ó Mano é muito barato Bizarro cara Bizarro Quem quiser gasolina avisa aí Que eu pego aqui e levo para o Brasil para vocês Vambora Dance Música Chegamos oficialmente aqui ao distrito de Tutongue A gente está numa Pode ver que esse distrito aqui também Assim como o Taimburongue Ele é bem cheio de floresta pelo que eu estou entendendo aqui E estava chovendo o caminho inteiro Chegamos aqui e parou de chover Muito bom Agora vamos fazer primeiro uma experiência gastronômica Depois a gente vai visitar algumas coisas Mas primeiro Bora comer aqui É o que esse país aqui sabe fazer de melhor com certeza Já chegamos de vez aqui Agora a gente vai ter que ir para o jardim Daqui eu estou num lugarzinho que se chama Eco Pones E a moça que vai preparar o nosso almoço Ela está chamando a gente para primeiro coletar os ingredientes que a gente vai fazer né Que a gente vai usar para fazer o nosso almoço Ela está pegando alguns inclusive já Ketumba Jawa Ketumba Jawa Sim Sim Você vai sentir isso Essas são as ervas que você vai usar Tumore Eles misturam com a durian Nossa Isso é forte, forte Ok Essa é uma Ok Desculpa Cara, eu vou explicar a receita aqui para vocês Olha, é pegar umas plantinhas que tem ali em fundo que eu não sei falar o nome Jogar na panela, ai olha, está jogando Jogar na panela junto com o frango, com o tomate, com cebola e com alguns outros temperos E vira o prato assinatura deles aqui, cara, que parece que está uma delícia, dá uma olhada E agora para acompanhar o nosso ayam, ayam com o frango, a gente vai fazer vegetais que é basicamente uma salada verde com essas folhas que a gente vai, que a gente coletou E agora é durian, durian with prawn Fresh durian with fresh prawn Fresh durian with fresh prawn Então é durian fresco, que é aquela fruta que eu mostrei para vocês que tem um cheiro muito forte, com camarão fresco Cara, o cheiro dessa fruta é um bagulho muito forte, é especial E agora por último, está caindo o mundo, mas por último vamos cozinhar os vegetais As ervas que a gente coletou, essas aqui ó Cara, e o toque final, o mais bonito até agora de todos os pratos que ela não me ouça, foi esse arroz Olha o arroz que ela fez aqui cara, olha que loucura É um arroz com essa folha, que é uma folha azul E ela coloca o azul no arroz, o arroz fica azul cara, olha que loucura Não, mas espera, olha essa mesa aqui Que coisa maravilhosa Vamos atacar agora, let's go, let's go for it Let's go Tem até um suco ó, suco de uva? Não, não, esse é suco da mesma folha aqui ó Dessa folha azul que ela fica roxa, não sei porquê Agora vamos para a hora da verdade rapaziada Olha, vamos comer esse Dorian aqui Eu já falei que eu não sou fã, eu não gosto Mas eu vou comer para... Porque sim né, porque estamos aqui O Dorian está todo em volta desse camarão aqui Nosso cheiro já... let's go, let's go, let's go Let's do it, together Come on, come on, come on Come on, come on, come on Você é fresco agora agora? Não Não Not bad, it's good Não Vou falar uma coisa pra vocês O Dorian não é tão ruim quanto o cheiro Se você me perguntar se é bom, a resposta é não Mas, não é ruim Deixa eu só comer esse arrozinho também O arroz não taste... It taste like rice Chegamos agora aqui na nossa última atração da parte de Tutongue desse distrito Que é o Lago Merimbum Esse lago aqui atrás de mim agora Ele é importante porque ele é o maior lago natural aqui de Brunei E não só por isso ele também é a casa dos ancestrais Da segunda principal etnia aqui de Brunei, que é a etnia do Sum Tem uma lenda do povo do Sum Que na verdade dentro desse lago aqui tem um crocodilo albino E na verdade pra eles não é nenhuma ficção Ele realmente existe e ele vive nas profundezas desse lago Ele aparece muito pouco frequentemente porque ele na verdade Ele é o guardião do lago E ele fica esperando o momento certo quando as pessoas Elas acabam maltratando o lago, jogando poluição nele Pra aparecer e aí maltratar as pessoas de volta Hello! 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 Call for the crocodile Albina crocodile Albina Booyah Booyah darat Booyah darat Booyah darat is you Crocodile It's a playboy Booyah, I say that I know that is a crocodile What's darat? Land Land? Yeah You're Malay, but you're not the Sun I'm Malay, but I'm not in the Dusun tribe now You're in the Dusun tribe? No I'm Malay, I'm truly Malay Original Not spicy Just original Original one It's gonna go to the video, no? Say goodbye to the Booyah Bye Booyah Bye Luca She just named it Luca Bodo Now yes Last day for the sun Last day We came here What was it? One of the only, I think in the time that it was It was the only hotel with seven stars in the world I'm in Empire Hotel Empire Hotel? Empire Hotel and Country Club Empire Hotel and Country Club Empire Hotel and Country Club Here in Brunei This place is absurd here I think it's definitely the most cool hotel that I've already entered in the world Just because I said it was cool And it's not working But I swear it's the most cool hotel I've already entered in the world It's impressive, man It's impressive, man It's impressive, man These piscines don't end, man There's a piscine to even say come here, man It's impressive, impressive Sério, a piscina vai até dar a volta ali Vem, volta e vai, vem e vai E volta e vem e vai e depois volta Achamos simplesmente o local perfeito agora pra assistir o Porto do Sol Se liga naquele banquinho ali, ó Tá vendo aqui, ó? Exatamente aqui Bora lá, vamos descobrir como é que atravessa essa piscina aqui Porque tem que dar uma volta Ridiculamente absurda Mas vambora Vamos achar como é que atravessa essa piscina e vamos que vamos Vai ser bonito Eu cheguei aqui no país pra tentar descobrir o motivo dele ser odiado por algumas pessoas Mas eu tô saindo com um sentimento totalmente diferente Na verdade, sem conseguir entender muito bem nem o que levou essas pessoas a pensarem isso Esse é mais um país que me ensinou e me mostrou que viajar Às vezes vai muito além de simplesmente criar um estereótipo sobre um lugar que você visita E passa pouco tempo Viajar é sobre as conexões que você cria e sobre as experiências que você vive O Brunei me proporcionou conexões incríveis e experiências que eu jamais vou esquecer Então só tenho a agradecer Feliz de ter vindo E feliz em pensar que muito provavelmente eu vou voltar Até o próximo vídeo Obrigado por tudo, galera Foi! Fim! Fim!